Faz o pix, venha e pá Compro o kit, sabe andar Meu nome é forte, renomado em alto mar Vampiro bate, neurose eu vou furar Aqui eu sou ninja, mas eu sei, sei que te ensina Só saber o nome, rosto e anotar na lista E de sobremesa vem a misa Mas como pode, pode, pode Frio congela e queima bem Nós giram capital e pecado mesmo nós tem Só tem moleque ruim e você não pode com alguém Fez um pouco, eu copio de novo e devolvo o céu Que buma bonita Mas só gosta quando é o príncipe vedita Ou quando tem orgulho e amarrada em cima Número um, não sou só mais um Explodo sua brisa Faz o pix, venha e pá Compro o kit, sobe andar Deixa o suco nessa aí que eu vou te mostrar Porque eu sou ator, é o mais brabo e enfeitiçado O olho brilha Que o domina e domina Corto o mandamento só com o meu machado Rita, Rita Nem ativo minha cartão, mas isso lá É minha missão Só tô nessa pelo money Se me contratar sabe que o inimigo some E mesmo se eu cair eu vou me levantar Adeus, a tena sempre vai vir me acionar Careca tipo Kratos, mas foi porque eu treinei Uau, que só acabo com todos vocês Uau, tome, 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 jab, jab, tome, tome Faz o jogo só E aí já é E quando eu faço o selo, é junto, estude nudez Eu escuto o Naruto uma vez por mês Faz o pix Venho pra Compra o kit Sobe andar Meu nome é forte, renomado em alto mar Meu piru bate neurose e eu vou furar É que eu sou ninja Mas eu sei sei que te ensina Só saber o nome, roça e anotar na lista E de sobremesa vem a misa Se tem de dan pra derrubar Mirou na nuca, score Se eu retalho um rolo bom É porque o pai tá forte, não vem de debate Bola um big cup, big bag, capsul e car Viu, rei mag, esquece Na morte não tem reset Niche, 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 niche E aí Tchau, tchau.